O povo vai achar que eu só tenho essa blusa. Oi, Santidade! Oi, Santidade! É a que eu tô aproveitando e já gravando de tabela aqui, de dois em dois, pra já deixar as coisas preparadas pra chegar pra você, um material de qualidade, ajudar você aí no seu Ministério de Música, na sua paróquia, enfim, né? Então, já gravei da semana passada e gravei de hoje, por isso que eu tô com a mesma blusa, viu? Perdoe! Oi! Mas, ó, hoje nós vamos cantar o Salmo do quarto domingo da quaresma. Esse tempo é tão importante, gente, tempo de conversão, mergulha mesmo, sabe, na liturgia, um tempo forte de crescimento espiritual pra nós. Ministros de Música, invistam em sua espiritualidade, o povo precisa do Deus que tá em você, não de você. Você é só um canal pra que esse Deus maravilhoso, esse amor maravilhoso do céu, chegue às pessoas através da sua canção, tá? Vamos lá! Salmo 22, é um salmo tão cantado, já tem tantas melodias, né? Preparei uma pra nós. A melodia está em Dó e a cifra aqui embaixo, um box de informações. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do Seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Terceira estrofe. Terceira estrofe. O Senhor é o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Última estrofe. Última estrofe, vamos lá. E na casa do Senhor. E na casa do Senhor habitarei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É, vocês devem ter percebido que eu evitei repetir o refrão no meio das estrofes, mas se você preferir, se o seu celebrante preferir, você pode fazer como eu fiz no início e no final, repetindo. Tá bom? O que mais? O que mais? Bem, pegue essa cifra. É uma cifra simples. Como eu disse no início, quando a gente começou a fazer melodias aqui, eu não sou, assim, uma maravilhosa pianista. Pelo contrário, eu toco pra dar aula de canto, toco pra compor, né? Mas dá pra eu ensinar pra você o que é a melodia. Você pode pegar isso aqui e levar pro seu Ministério de Música. É um toque que eu te dou. Nunca deixa pra última hora, sabe? Leva pra um ensaio no Ministério de Música antes. Senta. Verifica a tonalidade. Se esse tom é bom pra você. Se tem que abaixar, se tem que subir. Se tem que fazer alguma alteração pra se ajustar melhor a você, a sua fisiologia, sabe? A sua extensão vocal. Então, conversa. Leva pro seu Ministério de Música. Senta com um tecladista. Senta com um violonista. Reharmoniza. Reharmoniza, filme me mostra. Quero ver. E a alegria de estar aqui é de servir a liturgia junto com você. Essa deve ser a primícia de todo Ministro de Música. servir na liturgia. Daí vem show. Daí você vai cantar no show. Daí você vai fazer uma animação. Daí você vai compor, gravar. Mas a primícia deve ser servir na liturgia. Pro nosso Deus, o melhor. Deus abençoe seu Ministério. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Arroba Ana Lúcia Cenova. E me marcar. Capricha na afinação, viu? Se tiver top, eu reposto lá no meu perfil também. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.